Seis vezes campeã goiana, quatro vezes ganhadora do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de Taekwondo Ponsai. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2021. Este é o currículo de Daniele Barros Costa, goiana que trouxe orgulho para o Estado ao conquistar uma medalha inédita para o Brasil no Campeonato Mundial de Ponsai, realizado na Coreia do Sul. Eu sou Augusto Araújo, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e neste vídeo vou contar um pouco mais sobre a trajetória da atleta. Junto com as cariocas Carolina Coutinho e Kátia Esteves, ela conquistou o bronze no torneio, lugar mais alto já atingido por equipes brasileiras acima de 30 anos na competição internacional. Em conversa comigo, Daniele, que nasceu em Goiânia, explicou que tem uma longa trajetória com as artes marciais, mas que só começou a competir por volta de 2018. Ela começou a treinar ainda criança, em uma academia que era da mãe dela. Daniele afirmou que fez dança, natação, mas foi no Taekwondo que ela mais teve identificação. Continuou praticando a luta até a adolescência e parou quando foi fazer vestibular. Foi só depois de se formar como arquiteta e fazer pós-graduação que ela voltou a praticar. Isso porque o sonho dela era se tornar faixa preta. No entanto, após alguns meses treinando, foi a mestra de Daniele que recomendou que ela fosse participar de competições, dizendo que ela levava jeito para a coisa. Assim, a arquiteta foi subindo degrau por degrau até entrar na seleção brasileira em 2019. Desde então, Daniele integrou o grupo convocado em todos os anos, chegando ao Mundial na Coreia do Sul em 2022, em que foi premiada com a medalha. A atleta explicou que o Taekwondo Ponsai, que ela pratica, é diferente da modalidade clássica de combate, que se tornou até esporte olímpico. No caso dela, o formato de avaliação envolve julgar uma sequência de movimentos, observando critérios como precisão, expressão de energia, velocidade e ritmo. De uma forma simplificada, é bastante similar ao que acontece na ginástica olímpica. Daniele concluiu destacando que são anos de aprimoramento até amadurecer os movimentos e executá-los com excelência. Para mais vídeos e conteúdos como este, entre em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. E não se esqueça de curtir esse vídeo, além de se inscrever em nosso canal, para ter acesso a mais conteúdos como este. Até a próxima!